E aí galerinha antenada e ferramentas aqui no YouTube, Stanleiros de Plantão, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E a ferramenta bem varonil que eu vou apresentar para vocês hoje, sem exagero algum, é um mega lançamento da marca aqui no Brasil. Mas antes de darmos sequência ao vídeo, eu quero fazer aquela mendigagem de cada dia, que é onde eu quero pedir que vocês me ajudem a bater a importantíssima meta de mil likes nesse vídeo. Então galerinha, capricha o dedo no like. E você que não é inscrito no canal, me dê esse apoio, me dê essa moralzinha aí. Se inscreva e compartilhe esse vídeo com seus amigos. E bora conferir esse lançamento, siga-me os bons. Galerinha, antes de qualquer coisa, quero deixar os créditos desse vídeo a um parceiro do canal que cedeu essa ferramenta para este review, que é o site Dutra Máquinas. Então se você tiver interesse em adquirir esse produto, o link para a compra vai estar aqui na descrição. E eu também deixo como adendo que todos os produtos novos da Stanle e a bateria são exclusividades da Dutra Máquinas, ou seja, vocês não vão encontrar em outro lugar. E agora vamos ao grito de guerra do canal. É hora do boxe, hein? Então pessoal, esse aqui é o novo martelete combinado da marca Stully. Martelete a bateria 20 volts, com motor de última geração brushless sem escovas de carvão. O modelo do martelete é SBR20D1K. É um martelete que opera em três funções, furadeira sem impacto, furadeira com impacto e rompedor, no caso para efetuar pequenas quebras. Possui um mandril de engate rápido SDS Plus e a capacidade máxima de perfuração em concreto é 20 milímetros. E a força máxima de impacto é 1.5 joules. E o produto acompanha uma única bateria com encaixe tipo slide de 2A. E o martelete vem dentro de uma bela maleta para transporte, uma maleta bem robusta, com as suas fivelas metálicas. E aqui na parte de trás a gente tem um logo da marca, em alto relevo, o Stully. Aqui temos o seu carregador, é um carregador estação, com o tempo estimado da recarga da bateria que acompanha o produto, que no caso é 2A de uma hora. Já é um carregador estação bivolt automático. Aqui já temos o martelete vestido da sua bateria. O martelete possui luz LED, é uma luz LED bem pequena e possui velocidade variável e irreversível com freio instantâneo. Bem aqui no peito do pé da bateria a gente possui um LED indicador de nível de carga, uma empunhadura em D e uma empunhadura auxiliar. A empunhadura emborrachada de ajuste rápido. Bem aqui temos uma guia limitadora de profundidade, que vai nos ajudar a fazer furações repetitivas, no caso com a mesma medida, seu guia manual e o certificado de garantia. Bem aqui temos o logo com a tecnologia do motor, brushless, e bem aqui a gente tem o botão seletor das três funções. E pessoal, não vou falar muito sobre a qualidade de construção e acabamento, pois é algo padrão da marca, que na minha opinião já é muito bom, mesmo quando a gente compara com produtos de segmento acima. Bem aqui a gente vai ter um botão onde a gente vai selecionar o sentido de rotação do motor, horário ou anti-horário, e no meio a gente trava o gatilho. Que no caso é um dispositivo de segurança para não haver disparo acidental da ferramenta. E agora, depois de conhecer o produto, só resta saber como ele se comporta. Siga-me os bons! Broca com o diâmetro de 8 milímetros. Broca com o diâmetro de 10 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 milímetros. Broca com o diâmetro de 9 milímetros. E aí meu balde de 10 milímetros. Agora executando uma pequena quebra. Fui até esgotar a bateria. Então é isso aí, galerinha. Chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês em alguma coisa e que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida sobre essa ferramenta, deixe nos comentários. E se alguém tiver interesse em participar dos grupos do canal no WhatsApp ou das rifas que eu promovo lá dentro, tem links na descrição. E agora vamos às conclusões. E já de cara eu passo a vocês que a ferramenta cumpriu com o que promete. E apesar da ferramenta ter apenas 1.5 Joule, se comportou muito bem. Tanto na perfuração quanto na quebra. E obviamente eu dimensionei o uso conforme a descrição. E creio que devo ter chegado no limite máximo de uso dele. E caso o seu uso for além do que eu mostrei no vídeo, aí eu recomendo um modelo mais forte. E se teve alguma coisa que acabou me surpreendendo nesse martelete, foi a sua função quebrar. Não que ele seja fraco para perfurar ou alguma coisa do tipo. Mas realmente por ter apenas 1.5 Joules, eu achei que a função quebrar ia ser algo bem limitado. Mas bem pelo contrário, quebrou super bem. Mas é lógico que essa função quebrar não é para ser usada direto e reto. E sim de forma eventual, para alguma coisa rápida e esporádica. E também temos que lembrar que os produtos da Stanley estão destinados a uso intermediário. E sobre o martelete acompanhar apenas uma bateria de 2A, vai depender muito do nosso bolso e do dimensionamento de uso. Pois essa versão aqui é a mais econômica. E quanto mais baterias tiver ou maior for a amperagem da bateria, mais caro fica. Então só para resumir, o martelete vai nos atender muito bem. Em serviços profissionais dimensionados ao porte dele. Ou até mesmo como um segundo martelete de backup. Onde a gente vai usar ele em locais de difícil acesso. Locais que não sejam tão convenientes usar energia elétrica ou extensão, transformador ou coisas do tipo. Mas por fim seria isso. Chegou a hora triste do vídeo. É a hora de dar tchau. Quero reforçar a minha indigagem. Pedindo que você não se esqueça do seu like, do seu comentário e da sua inscrição. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui! Tchau! 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 Tchau!